Tem alguém aqui. Fechei a porta. Tem alguém aqui. É o Bonnie, eu acho. Vamos lá. Eu vou colocar na minha cabeça, porque eu tô enrolando. Tentar amarrar esse troço, pra depois eu colocar o micro... Nossa, eu tô até surdo. Calma aí. Eu acho que... Nossa, não dá pra ver nada, mano. Ó, dá pra vocês verem a minha cabeça. Ó, calma aí que tem que aparecer a minha boca, né? Eu acho que dá pra ver aqui a camada, tá vendo? Aqui no canto, eu não tô vendo nada. Mas, tipo, nossa, velho. Eu tô ficando até rouco, porque eu não consegui nem respirar. Ó, gente, eu acho que eu tô preparado. Eu acho que eu estou preparado. Vou colocar mais um pouquinho pra baixo, ó, pra cobrir aqui, pra não... Né, imprige praudes. Eu vou clicar e eu acho que vai começar agora. Gente, eu não tô acertando o clique. Gente, calma aí. Nossa, eu vou ter que olhar, velho. Nossa, eu não tô enxergando nada. É aqui, ah, é aqui, ah, tá. Calma, agora é só dar um clique, é só dar um clique. Gente, agora. Três. Dois. Começou. Eu acho que começou. Eu não sei se começou, o barulho tá o mesmo. Começou? Começou? Eu não sei se começou, acho que começou, tá. Ah, começou. Gente, agora é a hora da verdade. Primeira noite. Meu Deus do céu. Jesus, Maria e José. Começou? Ó, começou, gente. Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Ó, tamo no escritório, tem um cara falando com a gente. Eu quero multar esse cara já. Eu quero multar. Eu multei o cara? Eu acho que eu multei o cara, gente. Tá, vamos olhar as câmeras. Como que eu olho as câmeras? Olha. Olhei as câmeras, gente. Eu não sei qual câmera é essa. Eu vou chutar aqui a câmera do palco, tá? Ó, mudei uma câmera. Olha, já é um grande passo. Ó, mudei outra câmera. Ó, mudei mais uma câmera. Eu acho que essa aqui é a Pirate Cove. É uma hipótese. Tá, mudei outra câmera. Ok, flop. Vamos lá. É a primeira noite. Você tem que conseguir passar a primeira noite. É a primeira noite. Eu não sei. Eu não sei onde eu tô clicando, gente. Ó, mudei mais uma câmera. Deve pra escutar pelo som do microfone. Ó, vou sair da câmera. O Fox tá cantando já. Aqui é luz, tá? Como que eu fecho a porta? Tá, a porta tem que colocar o mouse um pouquinho mais pra cima. Ok. Aqui é a porta. Gente, meu Deus. Socorro, velho. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei onde é a porta, velho. Calma aí, mouse. Calma, mouse. Calma, mouse. Calma. Aqui. Aqui fechei a porta. Ok. Tá, pelo menos quando o bicho vai aparecendo na porta, ele faz barulho. Ai, meu Deus. Deu um tapa no microfone. Não tô chorando nada. Quando o bicho aparecer, ele vai fazer barulho, tá ligado? Então isso já é um bom sinal, tá? Vamos olhar as câmeras. Ok. Nossa, eu não sei onde eu vou mostrar, velho. Nossa, que terrível, mano. Nossa, gente. Eu não sei. Eu saí da câmera. Gente. Eu não sei. Tá, eu tô olhando as câmeras aqui. Gente, eu não sei que câmera é essa. Não faço a mínima ideia. Eu vou chutar que é a Pirate Cove. Essa aqui é a... É a Partisan Service. Eu não sei. Errou! Esse aqui é o palco. Aqui é o palco, né? Aqui é o palco, gente. Aqui eu acho que aqui é o palco dos animatronics. Errou! Tá. Vamos lá. Ó, não tem ninguém aqui, porque não fez barulho. É aquele... Vamos olhar o outro lado, que é a tica. Ó. Nossa, eu tô acertando já. Isso é muito bom. Tá, isso é muito bom. Tá. Vou mudar a câmera. Não, eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Vou colocar minha boca aqui um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que não dá pra falar direito. Aí, agora não dá pra falar. Eu não sei que câmera é essa. Eu não faço a mínima ideia, mano. Eu tô ouvindo Fox. Não tem ninguém aqui. Gente, nossa, que terrível, cara. É muito ruim, mano. Eu não sei, cara. Tá, ó. Não tem nenhum barulho. Tem que colocar o mouse totalmente pra cima. Ó. Não tem ninguém aqui. Tá. Meu Deus, que terrível, gente. Eu não tô enxergando. Eu não consigo colocar a câmera, cara. Eu não sei. Eu não... Eu não sei nem onde eu tô. Aqui, não tem ninguém na porta. Tá. Olha a câmera. Gente, é muito ruim, velho. Caraca, cadê a câmera? Onde tá meu mouse, cara? Eu ouvi barulho. Tem alguém andando. Tem alguém andando. Fechei a porta. Não tem ninguém. Eu acho que o Boni andou, gente. O Boni tá andando. Cadê a câmera? Gente, eu não sei colocar a câmera. Tá. Eu vou precisar só de ir na câmera do Boni. Na câmera não, na porta do Boni. Porque eu acho que o Boni é o primeiro a atacar, tá ligado? Gente. Ai, mudei a câmera. Tá. Fechei uma porta. Eu vou deixar uma porta fechada. Pra prevenir, mano. Sei lá, velho. Tá. Eu tô olhando uma câmera aqui. Eu não sei. Acho que é o corredor, velho. Eu vou chutar que é o corredor esquerdo, gente. Errou! Gente. Eu tô indo bem, eu acho. Eu acho que eu tô indo mais melhor do que eu esperava. Vou ser bem sincero pra vocês. Ó, eu tô mudando a câmera. Ó, eu tô mudando a câmera. Aqui é uma câmera que eu não sei qual é, velho. Acho que é o palco, mano. Não sei. Pô, eu tô indo bem, cara. Eu tô orgulhoso. Tudo bem que é a primeira noite, né? A primeira noite, ela é justamente pra ser fácil. Tá. Eu queria ver a câmera do Fox, tá ligado? Tipo, olhar pra câmera do Fox. Eu acho que seria bom pra ver ele, tá ligado? Pra ele não atacar a gente. Mas eu não sei onde eu clico. Eu não tô vendo, gente. Nossa, velho. É terrível jogar vendado. Eu não sei porque que eu fui inventar isso. Ó, eu tô ouvindo barulho. Eu ouvi barulho. Não é o bone. Tá. Ô, aprendi, cara. Aprendi. Vamos fechar a porta. Fechei. Tá, vou deixar a porta fechada, gente. Nossa, não dá pra ver. Ó, ó. Eu não sei. O que aconteceu? Uma câmera bichou. Uma câmera bichou. Ó, não tem ninguém aqui. Tá. Vamos, Flop. Vamos, Flop. Vamos, Flop. Ah, ok. Ok. Vamos, Flop. Você consegue. Ó, mudei a câmera. Ó, mudei a câmera, gente. O que que tá acontecendo aqui? Não sei. Não. Cadê a Tica? Gente. Como que eu olho a Tica? Eu não sei. Eu olho a Tica. Eu não sei. Cadê a botão da Tica? Eu só sei olhar o do bone. Calma. Tá. Gente. Não tem ninguém aqui. Eu vou olhar a câmera. Eu abri uma porta. Eu não sei por que que eu abri a porta. Eu tô ouvindo passos. Ó. Tem alguém aqui, gente? Eu acho que não, né? Acho que eu tô abrindo a luz aqui à toa, velho. Para de ligar a luz. Ah, é pra fechar a porta. Isso, Flop. Tá. Dá pra olhar. Aqui, olha. Ó, eu tô olhando uma câmera. Eu não sei que câmera é essa. Eu vou chutar aqui. É o Closet. Ó, eu tô olhando o palco agora. Agora eu tô olhando o corredor direito. Agora eu tô olhando o corredor direito. Eu acho que eu errei o botão. Corredor esquerdo. Não tem ninguém aqui. Gente, eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta. Ó, o Bonnie tá aqui. Quer ver? Gente. Ó, o Bonnie. Fechei. Consegui. Meu Deus. O Bonnie tá aqui, gente. Ok. Eu não sei. Eu não sei. Eu ganhei do Bonnie. Eu não sei. Bonnie. Bonnie? Você tá aí? Eu não sei olhar a Tica. Tica. Gente. Eu não sei. Eu tô clicando aonde. Ó, aqui é a Tica. Tá, aqui é a Tica. Não tem ninguém aqui. Ganhei. Meu Deus. Ganhei. Nossa, ganhei, gente. Oh my goodness. Meu amigo. Eu não sei como eu consegui, velho. Segunda noite. Let's go. Ó, vou cobrir aqui eu de novo. Colocar mais pra baixo. Pra provar que não tô roubando, né? Óbvio. Gente, eu passei a primeira noite. Calma aí. Eu tô arrumando aqui minha venda, velho. Ah não. Nem começo a falar, velho. Como que tira? É aqui em cima, ó. O bagulho dele, não é? Ah, meu Deus. Dá até dor de cabeça jogar isso. Vou espreguiçar um pouco, velho. Porque na moral, mano. Ó, tô olhando a câmera, gente. Vamos lá. Segunda noite. Conseguiu sobreviver a primeira noite. Isso é bom. Eu acho que a segunda também dá. Tipo, eu não sei nem que câmera eu tô vendo, gente. Tô louco, velho. Nossa, meu Deus. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Porque tá doendo meu olho. Porque tá, tipo, muito apertado esse troço aqui, velho. Ó. Nossa, já saiu alguém, gente. Já saiu alguém. Ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Vai. A Tica tá na cozinha, tá? A Tica tá na cozinha e o Bonnie já tá andando, gente. Eu consigo olhar as câmeras? Deixa eu olhar as câmeras. Eu não sei as câmeras. Gente. Eu não sei que câmera eu tô vendo, gente. Eu não sei mudar as câmeras. É difícil. Eu só sei ligar a luz do Bonnie. Ligar a luz do Bonnie é muito fácil. Mas eu não sei o resto. Eu tô bem. Eu não tô bem, não. Eu não tô vendo. Eu não sei mudar a câmera, velho. Eu não sei onde eu tô clicando, mano. Não, eu não acredito que eu consegui. Nossa. O cara é bom pra caraca. O Bonnie tá aqui, né? E a Tica? A Tica não tá. Tá. O Bonnie saiu, velho. O Bonnie saiu, gente. Eu vou deixar a porta fechada. Eu não vou abrir. Eu tô com um mau percepimento. Porque ele ainda tá ali, velho. Como que muda a câmera? Deus, eu não sei mudar a câmera, velho. Ah, achei. Gente, tá certo? Ó. Mudei uma câmera aqui, gente. Eu não sei que câmera é. É a do palco, eu acho, velho. É a do backstage. Sei lá. Gente, eu abri uma porta. Eu acho que não tem ninguém aqui agora. Eu acho que eu tô seguro. Tá, tô bem, tô bem. A Tica tava na cozinha. Ela não tá mais porque o barulho parou. Ah, não. Ela tá ainda na cozinha. Tá. Tá. Eu vou olhar só o do Bonnie, gente. Porque eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei colocar as câmeras, velho. Eu não consigo. Achei. Ah, é aqui. Achei. Cadê Pirate Cove? Tá. Tá. Meu Deus. Tá. Eu liguei a porta. Gente, eu fechei a porta ou abri a porta? Eu não sei. Eu acho que eu abri a porta. Tá. Gente, eu tô nervoso. Ó, eu abri a porta. Tá. Meu Deus, é muito ruim. Gente, eu não sei abrir a porta. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui também. Tem alguém aqui. Fechei a porta. Tem alguém aqui. É o Bonnie, eu acho. Aqui não tem ninguém. Tá. Aqui não tem ninguém, gente. Não tem ninguém. Eu tô indo muito bem. Chama, vem, vem. Pode vir, animatrônica. Aqui é o DJ. Eu morri pra quem? Eu morri pra quem? Eu vou ter que ver na gravação pra que eu morri. Eu só escutei um barulho gigantesco no meu headset. Gente, eu morri. Eu não sei pra que eu morri. Eu escutei um barulho. Eu não sei. Eu acho que foi pra tica. Porque a porta do Bonnie tava fechada. A porta do Bonnie tava fechada. Tem alguém aqui. Fechei a porta. Caraca, rapaziada. Mano, eu tomo com absurdo. Enfim. Eu acho que a gente não conseguiu zerar a FNAF 1. Vendado. Mas eu consegui passar uma noite. E jogar metade da segunda, eu acho. Tipo, eu não consegui. Eu não sei o horário que era. Eu chuto que era umas 3, 4 da manhã. Eu acho. Enfim, rapaziada. Pô, conseguimos jogar bem. Consegui jogar só no áudio. A única coisa que eu conseguia fazer era fechar a porta do Bonnie. E olhar uma câmera. Mas tudo bem. Joguei bem, joguei bem, joguei bem. E é isso aí, então. Tchau. Tchau.